Tu é o patrinho, tu é o patrinho, tu é o patrinho Tu é o patrinho, tu é o patrinho, tu é patrinho, tu é patrinho Tu é patrinho, tu é patrinho, tu é patrinho, tu é patrinho, tu é patrinho Só um grito da mulher solteira Apaga a luz aí por favor No pariu do Lantares quando eu te conheci Vai lá no rosto Eu te persegui pra mim Vai lá no rosto 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 Que eu quero fazer Guida a moleque e hoje quer sentir prazer Eu não sei que você quer ficar com vergonha de dizer